Opa, Bruno aqui com você, vamos lá para uma aula bem simples, bem rapidinha, é a aula de desbloqueando sua conta por política. Como a gente já viu no bate-papo que a gente teve aí, o bloqueio por política é um dos tipos de bloqueio que você pode levar no Facebook. Se você estiver tentando veicular ou veiculando alguma coisa que fere as políticas do Facebook lá dentro da sua conta, uma coisa que pode acontecer é isso que você está vendo aqui na tela agora, de você levar um bloqueio por políticas. Mudei aqui o BM só para poder dar o exemplo para vocês gravando tela mesmo, o BM lá do Rafael, que a gente estava usando para gravar a maior parte do curso, ele não tem nenhuma conta colocada por política, então não daria para fazer essa mostragem aqui, mostrar gravando tela para você. Então vim para um outro BM aqui, não estranhe ser um BM assim com tantas contas, antigamente era possível a gente fazer no Facebook um processo para a liberação das 800 contas de anúncio, mil contas de anúncio num BM só, até bem pouco tempo atrás disso era possível, mas de um tempo para cá, infelizmente, o Facebook acabou aí com essa possibilidade, então agora a gente tem os BMs com liberação de até cinco contas de anúncio, que nem a gente fez lá no BM do Rafael que você viu na aula passada. Então, quando acontece de você levar um bloqueio por política, é essa cena aqui que você vai ver, a conta que você estava anunciando, fica conta anúncio desativada, você recebe um e-mail lá dizendo que ela foi desativada por política e tudo mais, você vai entrar aqui na sua conta e vai aparecer a mensagem aqui em cima. Sua conta foi sinalizada por violação de política. Os anúncios que você estava anunciando foram desativados, se você acredita que se trata de um engano, fale conosco. Aí colocando aqui em fale conosco, ele vai abrir o formulário para você mandar o pedido para o Facebook. Então o formulário é muito simples, ele vai perguntar se a conta é sua ou não, você diz que sim, tem que escolher a conta que você está mandando, no caso aqui é anúncio 355. Então vou dar um CTRL F aqui para ficar mais fácil e vai ficar anúncio 355. e eu vou buscar ela aqui. Anúncio 355. Aqui é ela, é a conta que eu quero pedir e aqui é onde você vai botar a informação. Normalmente a gente coloca coisas genéricas, do tipo pedindo para o Facebook. Eu apenas subi a minha campanha e a conta foi desativada. O que houve? E aí, para submeter, é só mandar aqui para eles, enviar. E ele vai abrir lá a sua caixa de entrada de solicitações do Facebook com todas as respostas que você está esperando lá e receber deles, beleza? Então essa é a forma de você solicitar para eles os bloqueios de política. Lembrando que não é muito garantido que você vai conseguir bloqueio por política. É uma coisa que durante muito tempo foi quase impossível. A gente ia ficar pedindo para várias contas e tal. Mas a gente está num momento aí em que a gente tem conseguido liberar algumas contas com esse tipo de pedido. Então vale a pena tentar para você recuperar uma conta lá que você estava trabalhando no seu BM. Esse é o procedimento, você pode enviar para ele várias e várias vezes e eles vão responder para você. E vai aparecer sempre lá na sua caixa de entrada de anúncios a informação de se a conta foi desbloqueada ou não. E aí você pode tentar de novo, de novo, para ver se você consegue um atendente que te libere a conta do bloqueio por política, beleza? Então era a aula rapidinha aqui, só para mostrar isso para você. A gente se vê aí na próxima aula. Grande abraço. A gente se vê aí na próxima aula.